O peintão tá um arrependido 1... 3... 2... 3... 1... 3... 2... OU... Volta pro todo lugar CORCAS, GUARANASE, POMBA DIPOIS CORCAS, GUARANASE, POMBA DIPOIS BOMBA DIPOIS CORCAS, GUARANASE, POMBA DIPOIS CORCAS, GUARANASE, POMBA DIPOIS CORCAS, GUARANASE, POMBA DIPOIS Corcas, Guaranás e Pomba de Pois Bravo, Bravo! Muito bem, chavo, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Diversa, 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 diversa repetido 44, 4, 4, 4 vezes Rap, Guaraná e P eu não volto Rap, Guaraná e Pega a Amor Pega a Amor De prazer High Cuts De oposição Bravo, Bravo, Bravo!